A Assembleia Legislativa homenageia nesta segunda-feira os atletas catarinenses que representaram o Brasil nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio e no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20 no Peru. A sessão solene será às sete horas da noite no plenário da casa. Os homenageados são atletas de diversas modalidades que levaram o nome de Santa Catarina e do país mundo afora. Tainara Més, que compete na modalidade de atletismo, fará uso da palavra em nome dos esportistas. A deputada Marlene Fengler e o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, foram os proponentes da sessão em reconhecimento ao empenho e à dedicação das equipes. A sessão poderá ser acompanhada ao vivo pela TVA e pelo canal youtube.com.br.